Fala ai seus granolas eu estou aqui com um joguinho que já faz muito tempo que eu não gravo que é o Life is Failed ele está com... eu não cheguei a entrar no jogo ainda aqui vocês podem ver que está a opção de criar o personagem vamos colocar o nome aqui, vamos ver quantas letras que dá aqui já cabe mais e aqui cabe pouquinha coisa pouquinha nada, cabe bastante mas vamos ver se vai dar para colocar o nome o nome é uma bosta não dá para colocar o meu nick inteiro então eu tenho que dividir em duas partes meu nome vai ser Dark e o meu sobrenome vai ser Dragon então vamos lá masculino e tem feminino também ó Voice 1 e o jogo está em português gente vou te pegar vou te pegar vai morrer vai morrer vou te pegar esse vou te pegar está melhor raça é um Fertes pastagens regiones centrais ocidentais tá e Salvait Norte Casa não sei que lá nossa bichinha é feio pra dedéu em deixa esse aqui mesmo definições de aparência cabeça caraca o bicho ta feio demais características faciais legal tem uma tatuagem na cara agora tem cabelinho pra quem gostava de personalizar o bichinho agora você pode tem cabelinho esse ai já feio estilo indio estilo 3 indio esse aqui ta mais bonitinho esse ai vamos descer mais um pouco estilo freytuck carai o cara só desce e sobe então não da pra você olhar em cima do cocoroto entendeu vamos a esse aqui rabo de cavalo e o ultimo rabo de cavalo também qual que eu gostei mais acho que foi desse do quinto maravilha barba vamos ver oh já show de bola essa aqui que eu queria logo de cara já isso mais puxado pro preto que esta batendo reflexo na tela do computador eu não consigo enxergar direito mas as características corporais também é tatuagem que bom opa tem cicatrizes também nossa show tudo fudido brigou com o urso e se fudeu deixa eu ver aqui é deixa ele da cor que ele ta mesmo atributos o que seriam esses atributos é a força dele logicamente inteligência todas as coisas vamos ver o que que da pra aumentar aqui sem fuder com o resto agilidade e construção vou aumentar 1 de construção e deixa 20 de força mesmo que ai eu já vou poder se tiver que matar algum bicho eu vou poder matar algum bicho prospecção então isso aqui da poupar rápido terraforme também da poupar rápido engenharia florestal isso aqui também da pra fazer rapidinho habilidades de combate manuseio de cavalo agora já tem cavalo no jogo então da poupar isso ai sossegado domínio de espada de duas mãos domínio de espada vamos tirar essa espada de duas mãos e vamos deixar só a espada se eu não me engano é nível 30 o mínimo pra poder tá vamos aumentar aqui é só tem esses dois mesmo aqui já ta zerado então deixa esse no 50 e vou aumentar esse aqui um pouco vamos ver 20 e ai aqui 50 fica desossegado maravilha concluir cancelar vamos concluir e vamos ver aqui como que vai estar o jogo eu estou num servidor na minha máquina então eu vou poder aprender todas as coisas pra fazer e vou poder usar todas as armas e tem um pequeno porém eu to achando que eles alteraram o mapa também viu gente aqui aqui na tela de load tá dando uns 320 de fps pra mim vamos ver na hora que entrar no jogo se ele tiver mais bonito capaz de eu ter que mudar a qualidade de textura alguma coisa assim mas vamos esperar aí mas vamos esperar aí eu vou fazer o seguinte a hora que eu entrar no jogo eu volto aqui fala aí galera estou de volta aqui entrando no jogo aí provavelmente tem um tutorial agora só que eu estou ficando com apenas 26 de fps eu vou ter que alterar algumas coisas aqui e aí eu já volto com a gravação show de bola fala aí galera estou de volta aqui não consegui diminuir muito mas vamos lá né vamos ver o que que a gente tem aqui o jogo está bem mais bonito realmente ó e eu já saí deixa eu... vamos dar uma olhada no mapa é... o mapa continua a mesma coisa se eu apertar tab ele me libera a opção da flecha então é... o mapa continua a mesma coisa eu achei que eles já iam ter aumentado o mapa mas provavelmente não estão fazendo só alteração nas coisas do jogo agora então vamos lá se eu apertar R eu entro em modo de batalha e aí ele me abre aqui um negocinho entendido eu já sei todas as coisas que tem ali então vamos pôr só entendido tá meu querido tá vamos pular vamos pular vamos pular vamos pular encontre jogadores para se juntar não não quero tchau não quero tutorial e aí ele briga de dar soquinho oooow tá agora você tipo muda o mouse do lado ele vai dar ele vai dar só aquela porada e mostra o lado que vai dar a pancada se você apertar o R ele entra em modo de batalha se você tirar o R ele sai do modo de batalha então vamos lá carvalho vamos pegar muda? vamos pegar muda então caraca então já mudou bastante coisa do jogo gente produzir o que? muda de carvalho e aí já me deu não sei quantos negocio ali tá vamos apertar o I que é o inventário aqui a gente já pegou duas mudas de carvalho qualidade 4 deixa ela aqui que a gente vai fazer alguma coisa com ela se eu apertar o C ele muda a câmera o P geralmente mostrava o personagem agora só mostra acho que as estatísticas dele aqui aqui é pra upar então beleza inteligência deixa deixa tudo pra upar por enquanto depois eu resolvo L são as skills ó mudou as skills legal bem legal eu pus 3.002 pontos mesmo então tá agora eu preciso achar o personagem é o O não é o B também não é o M então faz tempo que eu não jogo tá lembra tá gente? tá bom gente o que que ele abre a opção da árvore aí você escolhe se você quer pegar galho ou o que que você quer fazer nessa árvore então vamos lá se eu clico com o direito ele vai ficar como como é que eu vou explicar como uma coisa principal ali que vai ser feita toda hora eu vou pegar um galho eu aperto o E chego na árvore produzir ele vai coletar um galho eu não sei o que que é esse 97 ali eu vou ter que dar uma olhada uma pesquisada já deu aquele famoso lagzinho que tava dando antes provavelmente isso aqui deve ser fome comida alguma coisa do tipo olha olha isso tá meu querido deixa o chat global aí isso tudo junto muito obrigado não isso se eu não me engano é F10 que eu posso alterar as coisas então ó F10 eu arrumo ah é a fome ó agora temos fome nessa bagaça deixa um pouquinho mais pra cima tá beleza eu parei a gravação aqui que eu apertei o botão errado mas vamos lá pra correr já já eu vou chegar no máximo da floresta e agora o que que eu tenho que fazer encontrar olha tem umas árvores diferentes aqui essas árvores assim não existiam antes agricultura colher maçãs vamos ver se tem maçã aliás essa daqui é a macieira só que ela não era desse jeito ela era bem mais é grotesca entendeu entendeu vamo lá então ai caramba viu só que antes era melhor só que antes era melhor porque você só clicava com ele e já fazia aqui já não tem mais árvore nenhuma então vamo aqui com essa outra mas maçã nenhuma vamos ver aqui também não veio nada nessa e essa daqui essa daqui essa daqui já veio algo veio uma muda de macieira como muda? porque muda? que muda de macieira ah essa daqui já não tem nada então tá arrancar galhos inspecionar árvore vamo ver aqui inspecionar árvore ele vai me falar a qualidade dela a casca dela beleza quantos galhos eu ainda posso arrancar dela então tá olha que merda não tá carregando as coisas direito pra mim não deixa eu ver aqui vamo ver as configurações de vídeo distância de sombra vamo deixar tudo no máximo brilho deixa aqui desvanecimento eu acho que não dá pra aumentar isso aqui nossa desce muita coisa aqui vamo lá aumente isso ai cara quero aumentar isso aqui cara isso aqui acho que é distância das árvores teria que eu que eu poder aumentar isso aqui objetos pequenos deixa tudo no 500 objetos grandes isso aqui eu to aumentando é tudo a visão que você vai ter do mapa aqui sombra pode ser uma qualidade baixa qualidade da água qualidade da água iluminação beleza legal vamo ver como é que vai ficar aqui questão de é continuar a mesma bosta pra renderizar só renderiza quando você chega perto da árvore mas tudo bem vamo lá agora eu preciso achar um lugarzinho que tenha pedra porque que eu vou precisar fazer é arrumar pedra e madeira vamos dar um prospecting aqui vai vamos ver aqui cobre vamos ver se ele vai achar cobre aqui perto não é então vocês tão vendo aqui que tá entrando tá indo pra dentro da floresta já tá começando a cair meu fps vamos ver aqui vou ter que abaixar a qualidade dos isso aqui desativa isso daqui qualidade da água pode deixar no médio qualidade de textura vamo deixar no baixo e vamo ver como é que vai ficar é o meu fps não mudou muita coisa agora compensação a qualidade de textura ficou ah não tá carregando ainda calma aí mesmo assim tá ó tá um pouquinho melhor tá um pouquinho melhor dá pra caminhar aqui ver as coisas direito mas tá tá bonito o jogo viu produção em massa ah aí agora ele fica ali ó é ficaria né ficaria né se eu acho que tivesse alguma coisa pra ser feita produção tá vamo colher uma maçã eu acho que não tem maçã né é não tem maçã então tá é vamo clicar com esse e a gente vai colocar ele pra pegar galhos ô meu caramba viu sai fora sai fora tá aperto q de novo aperto e vamos lá produção em massa vamos pôr ele pra pegar todos os galhos da árvore então tá agora temos que achar algum lugar que tenha pedras pra gente poder coletar pedra Nossa, a arvorezinha aqui Toscamente pra carregar, hein Olha isso É galera, eu vou ter que dar um jeito em alguma coisa Aqui do computador, pode ser que seja Porque eu esteja renderizando um vídeo Que logo logo Ele irá abrir Então vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma pedra aqui Eu acho Que aqui não vai ter, mas ali Na ilha Pode ser que tenha Eu vou tentar atravessar a ilha aqui Pra gente ver o que que tem lá Bom, deixa eu ver, a gente tem comida Tem só os cookies Então não façam isso que eu acabei de fazer Provavelmente tinha galhos com qualidade diferente E o animal juntou tudo A qualidade das coisas nesse jogo Influencia E muito Ah, então agora é dois cliques e ele já equipa Tutorial Próximo Encontre pedras e galhos Isso daí eu já fiz já, meu querido Tá, vamos Acho que vamos nadando até lá Não tem jeito mesmo Vamos tentar ir nadando lá Eu queria saber o porquê que não está renderizando totalmente Você olhando de longe É, ainda está meio esquisitinho O modo aqui que ele Que ele nada Mas tudo bem Então é isso aí galera Vou ficar com o vídeo por aqui Vou dar uma testada aqui no jogo E qualquer coisa eu volto com mais informações Falou e tchau, tchau 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 Tchau